Olá, leitores da revista Moda, do Estadão e do F-Hits. Aqui é Ana Carolina Raus, estou curadora e redatora-chefe da revista Moda. Hoje o nosso papo é sobre tapeçaria, uma técnica ancestral que volta à contemporaneidade com novos artistas. A tapeçaria é cultivada desde a Renascença, mas hoje volta com novos nomes, atuais como o de Naya Seskin, artista plástica e também tapeceira. Naya, tudo bom? Conta pra gente como esse amor pela tapeçaria começou. Oi Carol, leitores da revista Moda. A tapeçaria foi uma coisa que surgiu na minha vida muito na curiosidade. Na verdade eu descobri que essa técnica já estava na minha família há muitos anos. Minha bisavó fazia tapetes, minha avó fez todos os tapetes da casa dela. E eu comecei a ficar curiosa, a perguntar pra ela sobre materiais, sobre tipos de técnicas. E aí ela foi me ensinando, me ensinou um ponto aqui, um ponto ali. Aí eu descobri nisso que a minha mãe também fazia. Então foi uma coisa meio familiar, elas me ajudando a desenvolver umas técnicas. Eu também fui pesquisar outros tipos de pontos e agulhas, enfim. E assim, foi surgindo essa paixão, essa vontade de fazer cada vez mais o manual, esse processo super gostoso da tapeçaria. Foi isso, foi mais na curiosidade e eu consegui integrar isso no meu trabalho já de pintura que eu fazia antes. Você costuma usar muitas cores, muitos fios diferentes, texturas diferentes. Fala um pouco mais sobre o seu processo criativo. Então, como eu falei, eu já trabalhava com pintura em tela. E esse processo da tapeçaria eu queria usar ele não sozinho, mas integrar isso no meu trabalho de pintura. Então eu comecei a pintar uns tecidos e mesclar a técnica de tapeçaria junto com esses tecidos pintados. Então é um processo um pouco intuitivo. Eu faço um desenho antes, um rascunho mais ou menos do que eu imagino. Mas a combinação de cor é uma escolha um pouco intuitiva. Acho que tem muito a ver com, sei lá, o que você está sentindo no momento, enfim, alguma referência que você vê ou alguma sensação que você tem. Eu acho que é um processo que vai ao longo do trabalho, essa combinação. Putz, ficou bom aqui, não ficou bom ali. Então eu não me prendo já sempre no rascunho, um desenho já fixo e é isso. Não, durante o processo essas combinações às vezes vão se alterando. E eu acho que essa questão do processo manual, dessa questão de levar tempo, é muito importante nisso, nessas escolhas. É uma coisa que deixa o trabalho mais único, mais rico. Você tem que gostar do processo, do que você faz durante e não só do resultado final, porque acho que às vezes isso pode atrapalhar. Então o processo da tapeçaria é uma coisa que eu sou apaixonada. E poder mesclar isso com o meu trabalho que eu já tinha de pintura é maravilhoso. Esse retorno à tapeçaria tem muito a ver com os tempos atuais. O que você diria sobre essa volta às raízes? Eu acho que tem uma questão das pessoas estarem voltando a valorizar esse tipo de trabalho manual, de perceberem mais o valor disso e o quanto tempo isso leva, e o quanto exclusivo isso fica numa peça. Mas eu acho que é um trabalho que já está há tanto tempo, aqui é um trabalho tão ancestral isso, que eu acho que as pessoas estarem valorizando o que é o importante. O outro está valorizando esse tipo de trabalho, é muito importante para os artesões, para os artistas, para as pessoas que trabalham com esse processo manual, que é um processo que leva muito tempo, é um processo que leva meses para fazer, é um trabalho que é diferente de uma ilustração digital, que eu trabalho também, é um processo que tem um valor agregado diferente. Então eu acho que é maravilhoso as pessoas reconhecerem isso e darem valor a isso.